Júlio Falcão não chegou ao topo sozinho Porque o Júlio Falcão é construção minha Deve muito a astúcia de Tadeu Foi ele quem fabricou a imagem do super empresário Júlio, no mundo de hoje, o sucesso é tão programado como um computador Mas, na verdade, não vê a hora de derrubar o chefe Presta atenção, ele tá investigando você Nesta segunda, estreia a nova novela das oito De Glória Pérez Explode coração